Eu sou Flávio Dino, governador do Maranhão. Temos uma luta muito grande para desenvolver nosso Estado com justiça social após mais de 50 anos de domínio do Grupo Sarney. Nós precisamos de muito apoio em nível nacional. E uma dessas vozes que tem defendido o nosso governo tem sido o senador Lindbergh. Conheço o Lindbergh há muitos anos, ainda como jovem militante das causas da juventude, da democracia. Foi um grande parlamentar no Congresso, uma referência para todo o país. Por isso eu quero me dirigir muito especialmente e respeitosamente a todos os meus irmãos e irmãs maranhenses, em particular que moram no Rio de Janeiro. Todos os nordestinos de modo geral. É uma causa que interessa ao Brasil. Colocar Lindbergh de volta no Senado para defender a classe trabalhadora, os mais pobres, o Estado de Direito, a democracia. Lindbergh, senador.